Alô amigos e amigas que acompanham o canal Romildo Tuber, nós estamos aqui à margem do reservatório muito próximo ao distrito de Henrique Dias e a cerca de 40 quilômetros da sede do município de Sertanho, então por aqui o canal principal derrama água nesse reservatório e esse reservatório tem cerca de 6 milhões, 7 milhões de metros cúbicos segundo os documentos e daqui as águas seguem por mais 9 quilômetros de canais até chegar na estação de bombeamento número 7, estação B7, ela é a sétima desde a tomada d'água em Petrolândia, em Petrolândia Soleste, no Rio São Francisco Então, aqui nós estamos em uma parte importante, que é a parte principal do estado de Pernambuco, que serve ao agréstio de Pernambuco, principalmente o agréstio setentrional, que é a parte mais populosa, mais industrial do estado e, portanto, dependeria mais de água. No entanto, a observação é que essa obra, concluída em dezembro de 2021, ainda efetivamente não funciona a contente do ponto de vista da sua perspectiva ou seja, ela não alimenta o Rio Ipujuca, que é uma sequência da obra, ela não atende aos pequenos proprietários aqui da região, que não há ainda projeto indefinitivo ela não veste água, ainda não deixei nem um pingo de água pelo sangradouro, o vendedor desta barragem, tampouco na barragem de Ipujuca Então, essa é uma pergunta a se fazer, porque as águas de São Francisco que chegam a Pernambuco, elas não estão atendendo as necessidades das populações tanto a população efetivamente mais urbana, tanto quanto a população da parte ribeirinha tanto o reservatório Ipujuca, tanto o reservatório Ipujuca, lá em cima da Serra de Ipujuca É do momento que as águas transpassam essa bacia hidrográfica Aqui nós estamos na bacia do Moxotó e as águas sobem cerca de 220 metros, através de adutoras para chegar à bacia do Ipujuca, onde tem finalmente o reservatório Ipujuca que está exatamente a poucos quilômetros, 3 ou 4 quilômetros, da nascente do rio Ipujuca Então, a ideia é que, e está na perspectiva do projeto, se as águas derramam no rio Ipujuca você vai atender uma parte daquela população que seria a sequência é uma área, uma grande reserva indígena, depois que as águas descem lá de Mimoso e depois, dentro ainda da reserva, tem uma barragem também relativamente grande que é a barragem de pão de açúcar e segue o Rio Ipujuca que poderia atender muito bem as cidades onde tem já as suas estações de tratamento em Poção, Pesqueira, Lagoinha, Senharó, aquela região porque, de fato, o Rio Ipujuca é o terceiro rio mais poluído do Brasil No entanto, ele é poluído efetivamente a partir de... depois de Belo Jardim, depois de São Caetano e principalmente depois de Caruaru até lá, tranquilo então, por que as águas não derramaram, nunca derramou uma gota em dezembro de 2021, a gente tem dezembro de 2022, tem dezembro de 2023 já estamos chegando a meadas de 2024 e nada, não funciona essa é a grande questão isso é um ponto importante o que acontece nos outros estados ou nas outras trechos da transposição do Rio de São Francisco no seu todo? vamos pensar conosco você vai ver uma leve pesquisa você vai ver que no estado do Ceará vamos começar pela parte ou seja, a transposição o projeto de integração das bacias do Rio de São Francisco ela compreende dois principais canais há o canal do eixo norte que segue mais para o Ceará e há o eixo leste que atravessa Pernambuco e segue no sentido Paraíba-Rio Grande do Norte vamos começar a pensar sobre a situação do Ceará no Ceará as águas que são captadas em altura da cidade de Cabrobó, no Rio São Francisco atravessam Pernambuco lá saindo por Salgueiro chegam a um reservatório em Jati e a partir de Jati no reservatório grande reservatório a última estação elevatória ali ela abastece um conjunto de canais chamado de chamado Cinturão das Águas então as águas saem do lado de Jati percorrem após percorrerem cerca de 53 km depois de Jati do reservatório de Jati há uma comporta a gente vai botar uma imagem aqui há uma comporta no Cinturão das Águas no canal que derrama as águas no Riacho Salgado em seguida as águas Riacho Seco perdão então a partir dessa comporta no Cinturão das Águas as águas derramam no Riacho Seco que percorrem alguns quilômetros até chegar no Rio Salgado do Rio Salgado após também uma longa trajetória por os sertões do Ceará ela chega ao Rio Jaguaribe que vai abastecer o Castanhão a 300 km aproximadamente então esse é o que acontece no estado do Ceará vamos ver o que acontece no caso do estado da Paraíba desde 2017 quando foi inaugurado aquele trecho entre Petrolândia da Nascente por 170 km até chegar as águas derramam no Rio Paraíba as águas da transposição chegam em Monteiro terminam os canais, os túneis terminam em Monteiro e derramam no Rio Paraíba ora, se no Ceará as águas percorrem por rios, riachos e rios por 300 km até chegar no Castanhão se na Paraíba a partir de Monteiro elas derramam no Rio Paraíba e percorrem cerca de 180 a 200 km até chegar em Buqueirão para abastecer Campina Grande e os arredores por que Pernambuco as águas não derramam no Rio Ipujú nunca derramaram? por que este reservatório nunca derramou uma gota este reservatório Góis nunca derramou uma gota de água no riacho que vai sair no Piotá que abasteceria toda essa área do Mochotó até chegar exatamente em Poço da Cruz mas também podia perguntar por que desde o reservatório Copiti no eixo leste que está cheio desde 2017 nunca foi concluído no projeto o trajeto que abasteceria o reservatório de Poço da Cruz são perguntas importantes para o povo de Pernambuco para os parlamentares para os governantes para os prefeitos para os sindicatos para as mobilizações populares em favor das águas do Rio São Francisco serem aproveitadas em Pernambuco vamos pensar sobre isso? é o mundo que eu quero ver eu não quero nada a não ser bondade fazer as coisas sem ter vaidade é bem melhor